Salve galera, vamos para a segunda edição de Notícias do Dia. O Vasco venceu o Cerrado Basquete por 84-81 e conquistou sua 22ª vitória no NBB. Eza foi os relacionados para o jogo de hoje que já aconteceu com surpresa de Clinton já relacionado. O Vasco jogou a partida de hoje com o Maracanã para todos, estâmpado na camisa. O clube entende que esse é um recado diante dos acontecimentos recentes no processo de licitação do estádio e que todos os clubes devem ter o direito de jogar lá. Essa foi a escalação do Vasco para o jogo de hoje com o Clinton titular. Zé Gabriel era para ser reserva, mas não foi. É importante ter o Vasco no Maracanã. O Maracanã é um estádio brasileiro e o Vasco precisa jogar aqui mais vezes. É o que faria no Premier. Clinton entrou muito bem na partida dando muitos chutes ao gol. Só que falta ele usar mais o copo dele e muito difícil colocar dois atacantes que têm a mesma função e não têm tanta velocidade por isso o Vasco não conseguia atacar. Sfosa, Cocão e Pumita entrarão após o intervalo. Sfosa não jogou muito bem e entrou desligado. Cocão foi um dos melhores meia da partida de hoje. Só errou em querer brigar com o adversário e tomou o cartão vermelho. Pumar Rodrigues foi muito mal na partida de hoje. Quase entregou um gol que o atacante dos caras perdeu. Entre esses o Puma foi o pior. A linha de impedimento foi traçada no Bandeirinha? Brincadeira campeonato carioca que linha e essa? Eu acredito que a gente precisa melhorar o foco no jogo. Estamos deixando as brigas tirarem nossa concentração. Lucas Piton, após o jogo. Público e renda do jogo, 57.295 pagantes, 61.425 presentes, 3.067.184 reais de renda. Eles tiveram toda semana sem jogar, o que gera uma vantagem esportiva. O que semana que vem nós teremos, porque jogam contra o Internacional? Vamos passar. Os torcedores venham ao estádio, porque o Vasco vai chegar à final. Ramon Dias.